Salve, galera! Boa tarde para todos, para todas, para todes. Espero que estejam todos bem nesse momento que estamos vivendo aí de pandemia. Então, queria desde já agradecer a todo mundo que está acompanhando a live, que está se aconchegando para poder curtir esse grande bate-papo da tarde de hoje. Bom, eu sou o Beto Teoria, sou rapper produtorial, sou assessor da deputada Alessi Brandão e fiquei com a tarefa, com muito orgulho, com muita gratidão de poder mediar esse bate-papo de hoje com a nossa querida deputada Alessi Brandão e também com o co-deputado Jesus dos Santos. Nossa deputada Alessi, que está no terceiro mandato, sem dúvida nenhuma, é uma das deputadas mais aguerridas e presentes ali na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A deputada Alessi, que tem uma atuação muito expressiva, forte, engajada, principalmente nas lutas das causas populares, em especial na luta pelos direitos humanos, pela cidadania. E a deputada Alessi, sem dúvida nenhuma, tem uma representatividade incrível, é uma pessoa que tem um coração enorme e consegue, através de todas as suas vivências e experiências, reunir pessoas ao seu redor que fazem um trabalho também muito grandioso, muito bonito. E, sem dúvida nenhuma, como a deputada costuma sempre identificar o seu mandato, o quilômetro da diversidade, essa diversidade está presente nas lutas, a deputada Alessi Brandão, e também em todo o seu currículo de atuação como parlamentar. A deputada Alessi, que é uma das baluartes do samba, tem aí uma carreira linda, maravilhosa, salvo engano, com mais de 25 álbuns lançados. Ela vai, inclusive, com certeza, falar um pouco dessa vivência na música, no samba. E, para fazer esse bate-papo hoje, a gente vai falar sobre cultura, periferia, negritude. O nosso convidado da tarde para fazer esse bate-papo com a deputada Alessi Brandão é o Jesus dos Santos, que é co-deputado da bancada ativista na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O Jesus dos Santos, que é um soteropolitano, mas que vive há mais de 15 anos em São Paulo, tem a sua luta engajada no movimento negro, foi do movimento estudantil, é DJ, é produtor cultural também, e vai falar um pouco da caminhada dele nessa luta guerrida dos movimentos sociais, em especial na luta pelos direitos do povo preto, o Jesus, que é um cara muito aguerrido no enfrentamento à violência policial, ao enfrentamento ao extermínio da juventude negra, e ele também vai falar um pouco da caminhada que ele tem nessa luta social, e na sua presença também, que é uma presença também muito ativa, muito aguerrida lá na Assembleia Legislativa, o Jesus, que junto com a deputada Alessia Brandão, faz parte da Frente Parlamentar de Cultura. Então, para iniciar aqui o nosso boa tarde, boa noite, para começar esse bate-papo, eu quero convidar aqui o nosso convidado, Jesus dos Santos, para dar o seu boa tarde para a galera aqui. Seja bem-vindo aí, querido amigo, deputado Jesus dos Santos. Boa tarde, Jesus. Tudo bem? Agora, peço licença para chegar às mais velhas, às mais novas. Agradecer a você, Beto, por estar nesse momento, que para mim é muito importante. Estar com a Alessia Brandão, mesmo que seja numa live, é algo de extrema alegria. Então, agradeço por estar fazendo parte disso. Uma boa tarde para todas e todos que nos assistem aqui pelo canal da nossa griô, da nossa mais velha. Só tenho a agradecer. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, querido Jesus. E o papo, eu acho que vai render. E esse tema aqui é um tema para a gente ficar aqui horas e horas. Mas a gente vai ficar aqui, o nosso compromisso é ficar aqui um bate-papo de uma hora, né? E vamos falar aí sobre cultura, periferia, negritude. Então, desde já, gratidão em nome do gabinete da Alessia Brandão, em nome da Alessia, por você aceitar esse nosso convite. Tenho certeza que vai ser um grande bate-papo. Bom, eu vou convidar aqui, né? Já fiz aqui uma breve apresentação. Uma breve apresentação, né, Jesus? Porque se a gente for falar de tudo que representa a nossa madrinha, a nossa maluarte aqui, ia ficar durante muito tempo aqui. E aí eu gostaria, é claro, que ela fizesse uma saudação para a gente aqui. A gente ia precisar de um seriado. É, pois é. Então, eu queria que pedia a benção à nossa madrinha, deputada Alessia Brandão. Muito obrigado pela presença. Espero que a gente possa fazer um grande, bonito bate-papo, madrinha. Boa tarde. Deus abençoe a vocês, proteja, ilumine cada vez mais. Muito axé para o Jesus, Jesus dos santos, que poderia se chamar Oxalá dos Orixás, né? Porque é tudo de bom. Jesus dos santos. Gosto muito de você, Jesus. Faz tempo uma pessoa que nos trata com muito carinho, que está sempre fazendo aí referências, né, a nosso respeito de forma extremamente positiva. Agradecer ao Beto Teoria, esse menino que, dentro do nosso mandato, tem tido uma participação muito importante, que, afinal de contas, ele é a ponte, né, do quilombo da diversidade, com a juventude, com o hip-hop, com todo mundo que é da juventude, ligado à cultura e também ligado à periferia, ligado às questões sociais, às questões das lutas, né, afinal de contas, o meu querido Beto Teoria, ele tinha um grupo chamado Posse Negro Atividade, né? Era o nome que tinha antigamente, Posse Negro Atividade. E ele conheceu também, já há algum tempo, o Roberto Almeida, que é o nosso chefe de gabinete. Eu nem sabia que o Beto já conhecia, o Beto Almeida já conhecia o Beto Teoria há algum tempo. E eu quero até aproveitar agora publicamente para agradecer ao Beto essa conquista de ter trazido o Beto. Porque o Beto é aquele cara que fica quietinho lá na dele, sem ter, fazendo as coisas, mas quando ele apresenta o resultado do seu trabalho, é sempre uma coisa forte, com conteúdo, sabe, com muita qualidade, mas ele, simultaneamente a tudo isso, é uma pessoa muito simples. Ele é um cara que não é deslumbrado, não fica falando demais, não anuncia a coisa que ele não vai fazer, entendeu? Ele apresenta já as coisas. Isso me faz muito bem, viu, Beto? Eu nunca tive a oportunidade de falar isso, estou falando agora, porque agora é a hora e a gente está aqui com Jesus dos Santos, né? Gratidão. Gratidão. Legal saber que você é da Bahia, porque o estado da Bahia é um estado que deu muita sorte na minha vida, né? Nos anos 80, ter conhecido gente da Bahia, ter conhecido aquele estado, ter conhecido o Curuzú, ter gravado o Holodum, o Araqueto, o Ilê, né? É muito bom ter conhecido a saudosa mãe Hilda, ter conhecido, conhecer vovô, João Jorge, Dona Vera do Araqueto, Tatal, a Zé Areire, que é um grande amigo nosso, Zé Areire, é uma pessoa fantástica que deve estar nos assistindo. Então, é muito bom quando a gente encontra pessoas que o círculo dessas pessoas tem a ver com a nossa construção. E é uma construção que uma coisa eu posso afirmar. Nós somos todos trabalhadores. Nós sempre lutamos, nós somos guerreiros, nós somos abençoados, sabe? Por Deus e por todos os nossos orixás. Estou aqui à disposição de vocês e antecipadamente quero dizer para o Jesus que fazer essa live com você é um motivo de grande prazer para mim, porque você é uma pessoa que eu estava com uma ansiedade danada para poder fazer isso, para você conversar e mostrar aí para os nossos amigos e amigas o que é que você pretende fazer, o que é que você já fez, o que é que você está fazendo, porque eu sei que você tem uma coisa chamada legitimidade, sabe? Com as questões raciais, principalmente. Muito a sério para você, Jesus. Amém, amém. É porque a senhora não está vivendo aqui, mas os meus olhos estão cheios de lágrimas. Imagine o que é há 30 anos atrás, 25 anos atrás, vivenciar na minha casa as festas que aconteciam banhados às suas músicas, à sua cantoria, ao trabalho que a senhora desenvolvia e hoje está tão perto receber essa bênção da senhora. Eu hoje nem vou dormir, viu? Ai, que maravilha. Eu não beijei para a Karina, né? Preciso falar com a Karina, minha querida, minha filhada também, minha filhada branca, né? Beijo para você, Karina. Muito a sério, viu? Deputada e Jesus. Eu queria aproveitar aqui que a deputada falou da Bahia, desses vários artistas aí que a deputada citou. O Jesus é DJ também, é produtor cultural. Então, eu queria pegar esse gancho aí da cultura, aproveitar e falar da cultura, porque a gente está vivendo esse período da pandemia, a gente viu que o setor cultural foi o primeiro a parar, vai ser o último a voltar. A gente sabe que no Brasil, infelizmente, o setor cultural não é um setor valorizado. É muito comum você ver artistas, né? Que muitas vezes têm que trabalhar durante a semana para cantar no final de semana. É motoboy, é motorista de aplicativo, porque infelizmente é muito difícil viver de cultura, né? E a nossa rainha Alessi sabe o que é enfrentar diariamente essa luta artística, né? Hoje é deputada, mas ela sempre fala isso, que ela é artista. O Jesus também passa por isso na dinâmica cultural. Eu também, com hip-hop, passo por essa dinâmica cultural. Por que é tão difícil, deputada, as pessoas entenderem que cultura também é política pública? Inclusive, teve o PL, né? Que a deputada apresentou junto com o Jesus da Frente Parlamentar, que foi o PL 253, que parou ali na Assembleia, né? Tem a Lei Aldeblanc, que também está ali morosa, mas parece que é uma dificuldade, né, deputada, de entender que a cultura também faz parte dessa política pública. O que a senhora tem a comentar sobre isso? É porque muita gente acha que artista, né? Que artista não é trabalhador, sabe? A gente fala sempre dos trabalhadores da cultura, porque essa turma só consegue ver a gente nessa questão de animar, né? Nós somos animadores, vamos animar, o pessoal está... Bota mais uma roda aí, faz um samba aí, não sei o quê, toca o violão. Eu tenho um amigo que tinha uma história, falando, vai ter uma reunião na minha casa, vê se você vai lá, mas não deixa de levar o violão. Ele falou, legal, aí teve um dia que ele mandou alguém entregar o violão e ele não foi, porque ele disse o seguinte, poxa, por que eu só posso ir com o violão? Não posso eu ir lá? É porque quem é ligado com essa coisa cultural, as pessoas não veem que é uma necessidade ímpar, de ouvir, de assistir, quem escreve é artista, quem pinta, quem joga capoeira, quem toca tambor, quem canta, quem toca um instrumento, quem é quilombola, quem é população indígena, tem a coisa cultural deles. Então, assim, eu acho que pelo fato existe aí um viés racista, porque normalmente quando a gente fala em cultura popular, o pessoal só consegue ver a negritude. E eles acham que a negritude, sabe, não precisa de amparo, não precisa de ajuda, não precisa absolutamente de nenhuma ação para poder fortalecê-la. até porque quando eles olham para a nossa história, da nossa ancestralidade, enfim, todo mundo sabe que eles chamavam a gente de filhos dos escravos, não, nós somos filhos netos, bisnetos de escravizados, eles são por aí. Então, se você não está fazendo nenhuma ação ligada à cultura, você deixa de ser interessante, você é interessante naquele momento que você está atuando, mas a partir do momento que você tem outras necessidades, você precisa de estrutura, você precisa de educação, você precisa de muita coisa para que essa cultura fique uma cultura rica. E a cultura brasileira é uma cultura extremamente rica e a cultura brasileira, o que ela tem na presença da população preta é um negócio que não dá para contar, porque é muita coisa. então eu fico muito triste porque eu me lembro que quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, os deputados perguntavam quando é que ia ter samba lá no gabinete, eu falei para eles que lá no gabinete não ia ter samba nenhum, lá ia ter construção de projetos de leis, nós íamos receber as pessoas para saber das suas necessidades, iríamos de alguma forma tentar atender essas necessidades, porque nós não somos do executivo, nós somos do legislativo, então sempre fica a coisa mais morosa para a gente conseguir atender realmente a população que nos procura, porque existe uma certa má vontade e uma certa ignorância por parte de alguns gestores quando se relaciona com a cultura que tem o viés popular. Eu acho que é isso. E quero agradecer a Benedita da Silva, que lá no Congresso teve a iniciativa de fazer lá o projeto de lei, que acabou tendo a assinatura de outros deputados e também a Gendira Feghali pela sua relatoria. Agora, veja bem, Jesus, já fizeram tudo, o Ministério do Turismo já fez a regulamentação, enfim, mas nada foi publicado, ninguém pagou a ninguém, o pessoal está esperando, ou seja, não é esmola não, gente, é obrigação, é obrigação atender a cultura, a cultura, sabe? É isso aí que eu tenho para dizer inicialmente, não sei se Jesus concorda comigo. Com certeza concordo com a senhora e acrescento, na verdade, que viver de cultura sempre foi ruim para uma grande parcela da sociedade e que para um outro setor bem pequenininho, o fazer cultural sempre foi viável. É só a gente observar em um espaço-tempo aqui do governo Dória, quando a secretaria se posiciona logo no início da pandemia. E o que acontece? O governo libera mais de 500 milhões de reais para crédito. E quem na quebrada, o setor cultural é gigantesco, só que a grande parcela está na periferia, quem na quebrada a qual necessitava era de recurso, de uma renda para sobreviver, teria condições de pegar empréstimo, mesmo com juros baixíssimos, para pagar depois. Se o agora não é garantia, imagine o depois. Então, isso mostra claramente a quem está a serviço, o Estado, a gestão pública, seja ela nos dias de hoje municipal, estadual, e, sobretudo, o governo federal. Então, partindo deste lugar, eu diria que o fazer artístico, de certa forma, o Estado sempre beneficiou a um pequeno setor, porque eles entendem, inclusive, que a dinâmica, a dimensão cultural é que justamente contribui com os processos de sociabilidade. O que eu quero dizer com isso? O Estado precisa, sim, investir na cultura. Olha o exemplo de Hitler. Ele usou da cultura, do fazer artístico, do cinema, do audiovisual, justamente para que isso, para que a cultura que eles gostariam de implementar fosse de forma em larga escala e introjetada e introjetada na sociedade. Então, nesse sentido, muitas vezes, ou na grande maioria, as gestões públicas não incentivam, não fomentam, não dão condições reais e concretas do desenvolvimento da cidadania cultural, porque eles sabem o perigo que é isso. Eles sabem que é aí a possibilidade, em conjunto com a educação, eu colocaria no mesmo lugar, da possibilidade das pessoas terem consciência, se emanciparem e, a partir daí, serem pessoas autônomas. E como a gente vive sobre a régea de uma democracia branca, heteronormativa, liberal, e que, na sua premissa, continuar fazendo com que nós nos subjulguemos é importante para ele. Então, por isso, que ainda não existe em determinados lugares, embora eu diria que existem exemplos onde as políticas públicas, por exemplo, foram mais do que tudo incentivadas, fomentadas, como exemplo, de Medellín, na Colômbia, que nos últimos 15 anos saiu de 0,3% do orçamento público para 5%, reduzindo em até quase 300% os índices de letalidade, vulnerabilidade e risco social. Então, a cultura tem esse papel e eles sabem disso, e eles as usam das duas formas, usa justamente para continuar o processo manipulado e aí apenas um setor se privilegia disso e, de uma outra forma, para continuar impossibilitando que a gente se emancipe, que a gente continue tendo consciência. E é por isso que a gente vê ainda nos dias de hoje esses fragelos. Ainda bem, e a Alessi, melhor do que eu, sabe disso, é madrinha por isso mesmo, porque ela sabe como foi não ser aceita, ser rejeitada por esse escorpo fonográfico, por essa indústria e que exclui quando nós não queremos mais. E, na verdade, me desculpa, madrinha, se eu estou falando algo que é incorreto, mas acho que foi aí que a senhora se afirmou mais artista ainda, foi aí que a senhora teve condições ainda mais de continuar voando, estrondando os céus. Olha o Racionais, quanto tempo Racionais foi de... Foi não, é de quebrada, mas do ponto de vista da indústria do entretenimento, era tipo, estou nem aí para vocês, nós conseguimos construir o nós por nós e sempre foi referência. Então... Jesus, deixa eu te cortar aqui só para você fazer um ajuste aí. Quando você fala, você cita a deputada e o Racionais, tem aí um preconceito velado com as culturas de matriz africana? Com certeza. O que foi a proibição ao samba? O que foi a proibição da capoeira? O que foi ao rap? O que tem sido ao funk? O funk hoje só está mais ou menos porque a indústria viu o caminho, cooptou o que queria cooptar e agora, como os boys estão ouvindo os bagulhos, a galera pisa com um pouco mais devagar. Mas olha o que aconteceu em Paraisópolis, que muito nos deixa triste. Então, a nossa... A gente vive sobre a régia de uma supremacia branca, de um sistema heteronormativo e que a gente só passa a ter uma maior liberdade de acessar as nossas riquezas quando, de certa forma, esse sistema se apropria. Então, eu diria que, embora ainda estejamos muito longe de quebrar esses paradigmas, a gente continua marchando firmemente e talvez, como o grande Milton Barbosa do MNU diz, que a gente tem já quebrado uma série de paradigmas, eu acho que a gente está numa velocidade que se esse sistema não recuar, o bagulho vai ficar feito para o lado deles. E quando você fala do funk, desculpa cortar você, Beto, é que existe um projeto na casa que todas as vezes que foi para a comissão, ele foi, teve pedido de vista, isso é constante, nunca deixou de ter pedido de vista quando chega o projeto querendo que o funk seja encarado como uma coisa musical e cultural. ficam sempre argumentando que eu quero botar o pancadão em São Paulo, que é uma idiotice, entendeu? Eles sabem que não é nada disso, mas fazem questão de proibir, é proibição mesmo, sabe? Esse projeto de lei. Mas a gente nunca vai retirar, ele vai sempre ficar lá e vai ser sempre apresentado, entendeu? Porque, qual é a justificativa? Ah, fala palavrão, você que ofende a mulher, eu não estou falando desse funk, eu falo do funk que eu conheci, o funk que tinha letras sociais, entendeu? Era um funk que botava a gente para conscientizar, para saber da vida, da nossa importância. Então, é uma coisa proposital que você faz, dizer que eu não vou pagar o funk do Estado de São Paulo. Eu tive que falar sobre isso porque é um negócio que eu tenho que estar atravessado aqui, não deixarem esse projeto ir à frente. Mas, tudo bem, pode continuar aí. Obrigado. Na verdade, deputado, eu queria aproveitar esse comentário do Jesus, que falou aí de Paraisópolis, porque tem a questão da grande violência policial, as abordagens da polícia, a letalidade que a polícia militar do Estado de São Paulo tem, e o Jesus citou aí, o Paraisópolis é um exemplo, né, dessa violência policial nas quebradas, nas periferias. Deputado, por que que esse índice tão alarmante da violência policial, por que que a corporação policial, não só no Estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro e a gente também vê em outros países, mas os números aqui no Brasil são gritantes, né, deputada, dessa violência, principalmente contra a juventude da periferia, o que que, o que que, assim, os parlamentares, a Assembleia, poderiam estar discutindo. O Jesus, inclusive, tinha uma audiência, né, Jesus, essa semana, se eu não estiver enganado, que foi cancelada, e me parece, deputada, que o tempo todo se busca fugir, né, enquanto a televisão mostra, né, a periferia denuncia, o tempo todo se foge desse debate, mas é inegável, né, deputada, que a violência policial, ela está cada vez mais constante, mais constante, principalmente nas periferias, né. É, eu só quero só dar uma lembrada de vocês, vocês são jovens para mim, que quando a gente fez a música Deixa, Deixa, foi no final dos anos 70, 78, por aí, foi na minha época do Zé do Caroço, depois a gente gravou A Pedida do Tisil, foi, é, 89 para 90, que falava que é o seguinte, né, vai para a rua Bonito, só para passear, de repente, houve um grito ordenando parar, não tem mais graça, tem que lutar, dependendo da raça, vale desconfiar, isso lá atrás, a gente falava sobre isso, que já acontecia, tá, a questão da, da, da polícia brasileira, sempre ter uma cor para prender, existe uma cor, tanto é que, a gente sabe que recentemente, não sei se foi, não sei se foi em Campinas, não me lembro exatamente a cidade, qual foi a ordem que o oficial deu para a troca, homem negro ou pardo, em princípio é suspeito, entendeu, ouve isso, aí você escuta, isso aí, há pouco tempo atrás, aí vem a juíza, e condena o cara, a juíza lá do Paraná, entendeu, porque diante da, por causa da sua cor, a gente já sabe, sabe qual é a sua índole, já sabe qual é o seu perfil, por causa da sua raça, então, são muitos absurdos, são muitos absurdos, eu só fico indignada, porque dentro da Assembleia Legislativa, essa legislatura de agora, tem muita gente da polícia, tem muita gente das Forças Armadas e tal, e quando você chega lá e fala de uma coisa real, de um acontecimento que todo mundo sabe que não é invenção, aí todo mundo quer usar o público para poder defender, a gente não é contra a polícia, eu quero ser muito claro, a gente não é contra a polícia militar, a gente sabe que é necessário haver a segurança, o povo precisa da segurança para defendê-lo, não para abatê-lo, entendeu, então, a gente, quando coloca essas coisas, fica uma grande discussão, porque o aparelhamento militar e policial dentro da Assembleia é muito grande, mas as pessoas têm que atentar para o seguinte, as poucas pessoas que têm lá, que defendem essa questão, que acontece o genocídio da juventude negra, a gente não está inventando discurso, não está inventando palavra nem nada, isso é uma realidade, é uma realidade não só de São Paulo, como do Brasil, sabe, jovem negro, ele, jovem preto, jovem, sabe, seja lá, não sendo branco, não tem problema, o jovem negro não tem nem direito de ter um carro, sabe, ele não tem direito de ter um carro, se ele tiver um carro, um carro nacional, ou que esteja, sabe, novinho, a polícia vai pará-lo, eu sei porque, eu já tive, por duas vezes, situações, de estar sentado atrás, eu sou pequenininho, ninguém me vê, sabe, em carro, para ir trabalhar, para fazer show, o carro era do meu amigo, a polícia parou, mão na cabeça, mandando um descer, foi uma coisa horrorosa, o vidro do carro era escuro, quando eu abri o vidro, a polícia me viu, oh, o Leci, não sei o que, eu digo, o Leci, o que é isso aí, o que vocês estão fazendo, abordando aí, os meus amigos desse jeito, não, porque não sei o que, o cara desceu do carro, e como um dos policiais era negro, eu encostei o meu braço nele, e falo, cara, nós somos da mesma, sabe, da mesma pele, da mesma etnia, por que você está fazendo isso? Ah, às vezes a gente segue as ordens, não sei o que, eu digo, porra, cara, não faz isso não, porque aqui não tem bandido, não tem ladrão, ninguém está fazendo nada, nós estamos passando numa via pública, normalmente, ninguém estava correndo, o que é isso? Então, é a ordem, que a segurança, a segurança desse país, tem essa ordem, existe uma cor, para ser abordada, entendeu? A real é essa aí. É isso, com certeza, e eu estava aqui pensando, enquanto a Alessi falava, de que se a gente for ver historicamente, a gente ainda vive em uma sociedade colonizada, a gente vive um processo neocolonial, e se a gente vê, faz aí uma linha do tempo, e se a gente for lá atrás, o que a gente percebe? Quem era a polícia? A gente vai lá atrás, na época da escravização, eram os bandeirantes, né? Depois dos bandeirantes, quem que eram? Eram a força pública, né? E as guardas reais, e que tinham um compromisso, que tinham uma tarefa, que era proteger as riquezas, né? Deste solo, para serem enviadas para a Europa, eles protegiam o ouro que era retirado daqui, né? E, além disso, faziam o serviço de capturar, né? Escravizados que buscavam, mais do que nunca, pela sua liberdade. Então, as forças de segurança serviram, né? Até 132 anos, até 132 anos atrás, há mais de 400 anos, justamente para repreender, né? Pessoas pretas, indígenas, né? Esse era o serviço das forças de segurança. Eu costumo dizer que só há 132 anos, a avó da madrinha estava viva nessa época, nossas avós, bisavós, viveram ainda sobre a régea de uma sociedade escravocrata, e que, quando deu 14 de maio de 1888, nós, que éramos lucro, passamos a ser um estorvo, e que precisava ser eliminado dessa sociedade. E daí se reforça cada vez mais as políticas eugenistas, né? Aí, começa a se aprofundar ainda mais as políticas segregacionistas, embora com um diferencial de como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, mas aqui aconteceu, tanto é que ainda em 1930, a Frente Negra Brasileira lutava para que a gente tivesse acesso à saúde e educação, e que isso só venha a se tornar universal na Constituição de 1988. Ainda somos 75% dos quase 12% de pessoas analfabetas do nosso país. Somos majoritariamente aquelas e aqueles que ocupam o encarceramento. Então, existe, por a gente estar vivendo em uma sociedade neocolonial, numa sociedade que não tem soberania econômica, que não tem soberania monetária, uma sociedade que ainda canaliza toda a sua riqueza para o sistema financeiro, para a Europa, que é isso que é a dívida que o Brasil tem com o mundo, que foi aprofundada durante a ditadura militar, mas que começa lá na Revolução Industrial, até para que a gente pudesse se libertar de Portugal. E a gente se libertou de Portugal, mas a nossa bandeira é uma referência nítida e clara à família portuguesa e espanhola. Então, nesse sentido, somos um país neocolonial e que as forças de segurança continuam existindo. E é importante frisar de que a polícia do sul periférico, que você vai na Europa, com as polícias lá, bom dia, senhor, boa tarde, tal, porque lá a galera está em outro lugar, eles lá, de fato, têm a sua soberania e conseguem ter discussões mais aprofundadas. Como o nosso corpo, infelizmente, ainda está a serviço de um colonizador, a gente ficar tendo que passar por isso. Por isso, e o Abdias, a Lélia, a Beatriz, do Nascimento, a Alessia, a Teodosina, nos mostra um horizonte. E esse horizonte significa justamente ser nós por nós e, quando ocuparmos tais espaços, estar a serviço do nosso povo. O nosso povo precisa ser a prioridade. Não que, no sentido da ocupação do espaço institucional, resolverá as nossas problemáticas, mas, assim como o Exército Zapatista em 2017 com a Maria de Jesus no México vai disputar a construção de um partido para ser candidata a presidente no México, em um momento pergunto para ela, o Exército Zapatista fez a Revolução em 84, no ano que eu nasci, e agora está participando de uma campanha eleitoral, ela diz, negativo, quem te disse que estamos fazendo aqui uma campanha eleitoral? O que aqui fazemos é justamente uma redução de danos, porque hoje o que nos apresenta como destino é a impossibilidade dos nossos filhos terem direito à água, à montanha, a respirar. Então, nos jogamos nessa ação institucional para barrar essa redução de danos, porque é tão contraditório, hoje a gente vive numa sociedade que a gente precisa defender ou de alguma forma não abrir mão dessa democracia branca, heteronormativa, liberal, porque o que se aponta é uma sociedade necrofascista, de erradicação até da nossa própria existência. Olha como é louco esse rolê que a gente vive. porém, o meu horizonte é... e isso... e isso... vai ser tipo... ai, o meu espírito, o meu corpo não dá mais para viver nessa sociedade. E o chamado aqui, o convite é nós, todas e todos, marginalizados por esse sistema, unir-vos. Vamos chegar junto, vamos aquilombar, embora a Assembleia e o gabinete da história não sejam um lugar de sambão, mas que façamos muito sambão para definirmos as estratégias de ruptura desse sistema, porque é assim que a gente sabe se organizar, né, Madriano? Um bom sambão sai os bagulhos da hora, né? Nem se faz o que o avião tem. É o sambão. Então, que a gente faça muito sambão para que a gente possa sair dessa sociedade que só nos mata e possamos caminhar pelo que a Lélia sempre nos disse, né? Por uma real democracia quilombista, assim como foi a República de Palmares de 1595 a 1695. Larô e Exu e ele vai abrir caminhos nessa encruzilhada. Você sabe que você falou de uma pessoa aí que foi uma das minhas incentivadoras no ano de 1969 na Universidade Gamma Filho, em que eu fui trabalhar lá em dezembro de 68. Me levaram, me convidaram para ir trabalhar porque eu estava, eu tinha recebido um prêmio no programa Grande Chance em janeiro de 68 e eu trabalhava na Telefone, que eu era telefonista nessa época. E estavam esperando o resultado para ver se eu ganhar o programa. Como eu não ganhei, esqueceram do que me prometeram. A Telefone, esqueceu. Eu aí pedi demissão e fui trabalhar na fábrica de Realengo, que era uma fábrica de metais. E eu tinha a mão cheia de, estou cheia de carro, que eu trabalhava com metais de festim, balas de festim. Muito bem. E aí, aconteceu um fato da minha mãe levar um expediente da escola que ela morava e trabalhava, e eu também, e o nome dela era Nessitia Assunção Brandão. Na hora que ela foi assinando o protocolo, a moça disse, engraçada, você não tem um nome parecido com aquela moça da Grande Chance? Ela está bem, né? A minha mãe, não. Ela está trabalhando na fábrica, não está mais na telefônica, agora ela é operária da fábrica. Ela disse, não é possível. Aí, tudo bem. Deu um cartãozinho para a minha mãe e nós fomos entrar em contato com o pessoal da Universidade de Gamma Filho que queria me dar uma oportunidade de trabalho. E lá na universidade eu fui para o departamento do pessoal e quando conheci a professora Lera Gonzalez, que ela era professora da Faculdade de Filosofia lá. Eu era do departamento do pessoal e eu participei do festival que teve na universidade. E ela gostou muito da minha música. Ela disse, minha filha, você tem futuro, continua. Eu acho que você está indo por um caminho muito bom. Suas letras são letras que têm, sabe, um viés social e tal, não sei o quê. Então, quando as pessoas falam da Lélia hoje, eu me lembro exatamente dela falando isso comigo. Me incentivou muito para que eu continuasse a carreira, né? Porque, na verdade, a minha carreira começou em 74. Eu comecei a cantar no teatro opinião e tal. E o que chamou a atenção das pessoas é as músicas que eu cantava, que eram músicas que as pessoas gostavam por causa da letra, perguntavam, mas a letra é sua? E eu digo, a letra é minha, a letra é música, eu só não toco violão, eu sou compositora intuitiva, mas eu escrevo. As coisas que eu assino, eu escrevo. E aí foi assim que começou, sabe, a caminhada. Abdias, que você também ficou aí, foi outra pessoa que também me conheceu, que me incentivou muitíssimo, sabe? Então, eu, como não tinha o entendimento da questão política, eu sabia quem era pobre e quem era rico, eu sabia da questão de as pessoas fazerem preconceito. Quando eu tentei buscar o primeiro emprego da minha vida, eu era sempre reprovando um psicotécnico, e tal, e eu não entendia por quê. Eu só fui entender isso depois que eu fui, comecei a cantar em outros lugares, as pessoas começaram a conversar comigo, eu fiz um pequeno show na Uni, ainda na sede lá do bairro do Flamengo, a gente pegou fogo. Então, foi esse povo que começou a fazer a minha cabeça, mais ainda. Só que alguém disse assim, para de falar de encrenca, estou falando de negros, de pobres, de subúrbios, de trem, de marruta, para com isso, faça outras coisas. Mas eu não entrei nessa, não, continuei no mesmo, sabe, na mesma caminhada. Até que, em 1981, eu tive um repertório recusado por uma gravadora multinacional, e nesse repertório tinha o Zé do Caroço, tinha o Deixa Deixa, tinha um monte de coisas. Sabe o que eu fiz? Eu pedi demissão também da gravadora. Pedi demissão, fiquei cinco anos nesse país, fora da mídia, cinco anos. nesse íntegro, sabe, canto aqui um pouquinho, canto ali, e comecei a sobreviver de coisas que as pessoas me convidavam, não tinha nenhuma estrutura. Até que, em 1984, eu conheci o Caboclo Rei das Ervas, de Dona Alice Batista, que hoje está nos braços de Deus há muito tempo, e que morava lá no Curuzu, em Salvador. E é por isso que a Bahia é importante na minha vida, porque foi seu Rei das Ervas que falou para mim. Hein? O quê? Foi um ano que eu nasci. Ah, é? Pois é, pois é. Aí, maravilha, você está vendo? Aí, o que acontece? Eu, duvidei da palavra do Caboclo, confesso a você, só que, nesse mesmo 84, eu fui convidado para ir cantar em Angola. e lá em Luanda, quando eu cheguei, eu bati cabeça na terra, sabe por quê? Seu Rei disse que eu iria retomar a carreira, mas, antes disso, eu iria sair do Brasil ainda, e eu não acreditei nisso. Eu saí do Brasil em 84, fui em Luanda, em 85, eu estava assinando um contrato com a gravadora Copacabana e retomei a minha carreira. Então, são coisas, sabe, que eu vivenciei e que eu sofri, que eu fiquei fora de tudo, mas que recuperei as coisas. Só não sabia que algum ainda estava preparando para mim uma outra caminhada, que é essa caminhada que eu estou desde 2010, que é a política. Eu nunca fui procurar a política. Eu sempre cantei coisas que algumas correntes políticas gostavam e por isso me chamavam. Então, é assim. Ah, você é esquerda, você é comunista, é ciita, é isso e aquilo. Eu não sei o que eu sou. Eu sei que eu sou uma cidadã brasileira que sempre defendi o meu povo, as minhas coisas e nunca me considerei, sabe, uma pessoa deslumbrante, uma pessoa sábia, nada disso. Eu aprendi tudo andando, caminhando, tomando tomo, tomando pancada, mas nunca desisti. Eu sempre, sabe, continuei, sempre trabalhei. Aliás, eu falei isso na Assembleia essa semana, que tiveram um discurso lá, sabe, dizendo que eu tenho que trabalhar, que não sei o quê, que, olha, eu sou grupo de risco, eu não vou lá naquela Assembleia para ficar doente, não vou ficar, eu quero a minha saúde, não quero passar o mal para os meus amigos, para os meus assessores. E aí eu pedi um momento de uma comunicação e disse o seguinte, eu sempre trabalhei. Aí eu falei de todas as funções que eu exerci na minha vida e disse, eu não sou vagabunda, estou fazendo as coisas da maneira virtual, mas não estou faltando. Esse papo de dizer, sabe, que quem não está vindo aqui é porque não quer trabalhar, é mediocridade. Acabei com a festa lá. Todo mundo ficou com o olho arregalado, porque ninguém esperava que eu fosse falar isso. Mas eu não vou admitir que ninguém diga que eu estou me escondendo, entendeu, que eu não quero trabalhar. Eu não posso porque eu não quero morrer. Ninguém me dá segurança de nada. Como é que eu vou fazer? A Mônica Seixas chegou para mim e falou assim, deputada, Leci, saia deste plenário, vá para o seu gabinete, espera a hora de votar. Acabou que não tem votação nenhuma, entendeu? Você sabe como é que é. Os caras combinaram uma coisa e fizeram outra. Aquela bagunça que você já está acostumado a ver. Então, é assim, eu não, não me acho melhor, nada disso. Eu apenas cumpro as coisas que vêm que eu sei que é mandado de outro lugar. Como é que é? E aí, eu estou tendo a vida. Estou tendo a vida. Agora, fiquei muito feliz de vocês terem chegado para essa bancada aí, ativista, que realmente deu uma diferença na casa. E eu estou, assim, esperando muito, torcendo muito para que na Câmara Municipal as coisas possam acontecer de forma merecedora e de forma justa, sabe? Para a cidade de São Paulo entender que a população preta tem representantes também. Sério, só isso. Deputada, a senhora citou, inclusive, a sua ida lá para Salvador, do rei das ervas, e o Jesus falou uma coisa do neocolonialismo, Jesus, inclusive dessa, vamos dizer assim, estrutura racista que existe. então a gente vive numa sociedade que ela tem uma estrutura racista. Isso também tem essa relação com a religião, com o preconceito às religiões de matrizes africanas. E a deputada fez a lei que recentemente saiu a regulamentação da lei, foi publicada a lei, que é a lei 17.157, que fala justamente dessa questão da discriminação, da intolerância religiosa, que eu acho que é isso, ela está dentro desse preconceito velado e que mais que está estruturado, dessa coisa que o Jesus falou, do neocolonialismo, essa estrutura que passa despercebido para alguns, mas para quem está no dia a dia, o povo preto da periferia sabe que isso está no dia a dia. E tanto que teve, acho que a deputada acompanhou, fez até uma manifestação através do gabinete da situação da jovem do interior de Arassatuba, que aconteceu. Isso é um dos casos que apareceu na mídia, mas a gente sabe que isso acontece o tempo todo. Deputado, essas leis, algumas pessoas inclusive ficaram sabendo através desse ocorrido que existe a lei, outras pessoas nem sabiam que a lei já estava vigente. É difícil, Jesus, é difícil, deputado, as pessoas entenderem que as leis existem e de alguma forma a gente precisa divulgar, precisa ser aplicada essas leis. Meu pai costumava dizer que tem lei no Brasil que não pega, mas é estranho isso, tipo, a lei que não pega. Lei é lei e a gente precisa de alguma forma fazer com que as leis sejam aplicadas, como essa lei da discriminação religiosa, que a lei que a deputada apresentou. Não é, deputado? Não, veja bem, eu acho que tudo começa porque o Poder Judiciário tem a ausência de negros e negras. O Poder Judiciário desse país, sabe, não tem a nossa cara. e a gente, sabe, tem lutado o tempo inteiro. Eu, às vezes, fico até cansada de falar determinados assuntos porque, cara, eu já perdi a conta de quantas coisas eu já falei nesse país, sabe, quantas brigas eu já arrumei nesse país por causa dessa questão racial. Aí, por isso que eu estou cobrando essa questão do Floyd aí, por quê? Foi preciso que o Floyd morresse lá, esganado lá pela bota do cara para todo mundo aqui resolver fazer manifestação e tal, não sei o quê, mas já parou. não vai continuar a manifestação, não, porque continuam matando, sabe, jovens negras para a periferia toda semana. E só quem faz manifestação é o povo da comunidade que vai para o bairro, que para, tala tudo e tal, a polícia vem, joga bomba, uma confusão malada, mas eu gostaria muito, sabe, que isso acontecesse sempre. Parece uma coisa louca que eu estou falando, mas tem que acontecer sempre. Aconteceu nos Estados Unidos uma promoção no mundo, sabe, e aqui no Brasil? Por que ninguém faz nada? Não é bagunça, não, não é terrorismo, não, gente, é luta, luta que tem que acontecer. Eu sou dessa teoria. Jesus? É isso, Beto. Acho que a Lacy contextualizou de uma forma bem precisa o que a gente tem vivenciado nos últimos tempos. a gente tem um parlamento que está a serviço de um setor, de uma minoria, e que, nesse sentido, continua reproduzindo o status quo dessa sociedade racista. Eu diria que, desde hoje, talvez não seja tão amplamente divulgados uma série de casos, primeiro, porque parte desse setor, dessa minoria, também passou a, inclusive, a se congregar nas religiões de matrizes africanas, né? Então, como eles começaram a participar, muitas e muitos, então, não dá para esculachar muito. porém, com a onda conservadora, meritocrática, individualista, que é a nossa sociedade, eu diria aí que nos últimos dez anos, sete anos, vem vivenciando com uma crescida assustadora, cada um tem a sua religião, cada um acredita a sua fé no que acredita, porém, é importante dizer que no nosso país cresce uma onda fundamentalista religiosa e que a gente também precisa ter cuidado com tais extremos e que são esses extremos que adventam essa narrativa destruidora, né? Porque mesmo eu não sou protestante, tenho muito respeito porque minha família é, mas se for para dialogar, inclusive, a partir dos princípios bíblicos Jesus era amor, é amor, né? Como Jesus se comportou diante de um grupo que queria predejar uma mulher que trabalhava a partir do seu corpo, né? Ele disse que se existisse alguém ali mais digno que ela que lhe jogasse a primeira pedra alguém jogasse. Então, é importante a gente ter cuidado também com esse fundamentalismo religioso, ele não é bom, né? Embora seja necessário garantirmos o direito e a liberdade espiritual, né? Porque isso é um bem individual da pessoa, sabe? É a pessoa que escolhe o que ela quer ser ou o que ela não quer ser, aonde ela vai trilhar, onde ela vai colocar o esforço da sua fé. Isso é de cunho individual. E isso não é ser individualista, né? O ser individualista, você não respeita essa individualidade e a partir dos seus preceitos você subjuga, violenta ou destrói, como aconteceu o caso aí de uma série de terreiros que foram destruídos, uma série de iais, babas, tatas, que tiveram que sair fugido por conta da intolerância religiosa. Eu diria o projeto da Madrinha na Casa deveria se tornar prioridade, prioridade, assim como tantos outros, como o da Érica Malunguinho de retirada dessas obras escravocratas e ir para um museu. Maravilha! O projeto de lei do dia 20 de novembro que a gente protocolou aí na Casa, a sociedade urge a necessidade de rompermos com o que está dado e isso se dará quando caminharmos para políticas de equidade. Isso significa trazer essas camadas, trazer essa maioria subjugada e colocarmos no lugar onde ela merecia estar desde sempre, onde ela, na verdade, nunca deveria ter sido retirada, que é de África, para trabalhar de forma forçada, seja na Europa, seja na Ilha da Madeira, ou seja aqui na Piratininga, como os nossos parentes indígenas chamavam, ou Pindorama, enfim. Então, caminhar para o... E olha o que é engraçado, você vê aí a Europa, o que as sociedades desenvolvidas e que a gente sempre diz que estamos olhando para lá estão pensando, estão reestatizando todos os bens públicos e que foram privatizados ao longo do tempo, porque eles entenderam que os bens públicos são públicos, estão recuperando seus rios, estão recuperando suas florestas, estão recuperando as suas relações. Quem diria que na Europa o lugar mais rico eles estariam discutindo uma renda básica universal e aqui nós fazemos tudo o contrário. Os nossos pais, os nossos governantes, os nossos colonizadores vendem nossas riquezas, vendem os nossos corpos, deturpam a nossa existência, por isso que é hora de se rebelar, viu, gente? É hora de meter um monte de gente na institucionalidade, ocupar as ruas, pressionar, porque se nós não fizermos nada, ainda bem que é um ano de Xangô, o Machado veio tão pesado, tem um monte de gente acordando, né? A minha mãe, a Maria, Marisa, ela diz que, e eu não estou dizendo aqui se é um momento bom ou ruim que nós estamos vivendo, mas ela diz que o Orixá Ubaú Aê traz, quando tem nesses momentos mais de crise, momentos de reflexão justamente para repensarmos amanhã. E essa é a tarefa que a gente tem para hoje. E o amanhã, o que faremos? Essa é a oportunidade. Jesus, você falou aí da renda básica, dessa discussão, me lembrou um outro tema que estava vindo numa discussão bem bacana, estava avançando muito essa discussão do empreendedorismo negro. E, por conta da pandemia, isso também trouxe uma dificuldade muito grande. Aliás, já era difícil, com a pandemia ficou pior ainda. Como que você vê essa questão do empreendedorismo negro, como que as periferias podem se organizar para tentar, de alguma forma, ter essas oportunidades? Haja vista que esse mundo capitalista ele fica cerceando esse nosso povo a entrar dentro desse jogo das oportunidades. É importante dizer que a Assembleia, e eu vou falar o nome do homem aqui, seu Cauê Macris, esse mano mesmo, que tem feito com que a Assembleia Legislativa se torne, na verdade, uma correia de transmissão do Executivo, deixando de cumprir o seu papel vital, que é a fiscalização e o processo e a construção de legislações que ajudem e corraborem com a sociedade. O que que se aconteceu? Logo fechou a Assembleia e estamos de acordo nesse sentido, das questões presenciais, mas a Assembleia passou a votar só o que vinha do governo, era só o que o governo pautava, tem um monte de projeto de parlamentar, eu tenho certeza que o gabinete da Alessi, que a Alessi fez um monte de lei que nem foi pautado, o 253, que é o PL da Cultura, a Alessi teve uma época que botou o bagulho debaixo do braço, bateu uma porta com cada um, tentou agilizar e os caras só travando, só travando, só travando, só votando o que era do governo, só votando o que era do governo e é importante dizer que o que o governo estava colocando em discussão não era para beneficiar todo mundo não, viu gente, não era para beneficiar de fato a camada da sociedade que sofreu, haja vista que tem um PL 254 de renda emergencial para o Estado, o governo não aprovou, não pautou, o 253, uma série de projetos que acabou se amarrando em um projetão, que eu aqui não estou tirando a importância dessa articulação, porque no final das contas foi o que nos sobrou, mas a Assembleia no meu ponto de vista ficou aquém do que poderia a partir do seu potencial representar, agir, formular, legislar e fiscalizar durante esse processo e essa crise sanitária que estamos vivendo. Eu acredito que neste sentido os nossos esforços eles não são em vão obviamente, porque se não existisse nem essa movimentação seria muito pior, muitas vezes um parlamentar numa Assembleia ou em um Parlamento conservador faz alguma diferença, cinco fazem mais ainda, é por isso que a gente precisa ocupar cada vez mais esses espaços, mas de certa forma ainda tomo longe de ter um Parlamento, de ter um governo que de fato esteja coadunando com as necessidades concretas da nossa sociedade. Eu disse tudo isso para dizer que o projeto que se inicia com a Griot, que é um projeto da Alessi Brandão, que quando a gente chega na casa a gente se depara com a formulação e no nosso entendimento tudo que é bom, tudo que é de para privilegiar, vou falar essa palavra mesmo, privilegiar o nosso povo, os povos que estão marginalizados, a gente precisa corroborar, a gente precisa estar junto, a gente precisa somar força com o que a Griot fez, então esse foi o primeiro passo, né? Pô, projeto da Griot, vamos encostar e vamos somar força, porque se é dela, é nosso também. Então, essa é meio que nossa lógica numa tentativa, viu, Griot? tipo de andar de bonde mesmo, né? Onde nós pega, nós se identifica, nós cola com as nossas e com os nossos. Então, tudo que a Griot propôs, saiba que aqui já tem um apoiador nato de tudo que a senhora for propor. E a lei do afroempreendedorismo e do empreendedorismo negro é justamente isso. E aí, o que muito me deixa feliz é que embora seja uma coisa que é da Alessi, tem participação popular, uma série de movimentos participaram, né? Tem participado dentro desse processo e a gente veio no finalzinho do ano, bem na toada mesmo, de tentar provar, né? De fazer uma movimentação para provar no final do ano ou no início de 2020. Só que aí, quando a gente chegou, quando acabou o recesso, chegou fevereiro, carnaval, chegou pandemia, a Lespe parou de funcionar como deveria no meu entendimento, mas esse é um projeto que, sem sombras de dúvidas, como o Silvio de Almeida disse na sua entrevista no Roda Viva, de que mitigar a radicação do racismo e das desigualdades sociais, raciais e de gênero se fará necessário um aprofundamento das discussões econômicas. E isso se dá pelo orçamento, isso se dá por uma redistribuição equível dos recursos do Estado. E a lei do empreendedorismo negro propõe justamente isso, essa reversão. Enquanto o Estado desonera setores riquíssimos, lucrativos, o que a gente precisa fazer é canalizar o esforço do Estado para minimizar os impactos da colonização, possibilitando com que esses empresários e empresárias pretas e pretos tenham condições... Olha que engraçado, tenham condições reais de disputar nessa lógica capitalista que nos consome. Mas aí eu me conforto muito com o que a Evelyn do desabafo social diz. Nós não estamos aqui para perdoar o capitalismo, não. Mas até para construir uma outra sociedade, as nossas e os nossos precisarão estar bem equiparados para que aí sim a gente dê largada a uma construção real. Embora, já nos dias de hoje, trazer outras éticas para o nosso convívio, para a nossa relação, e aí eu vou falar do Muntum, do Moja, Arambê, será fundamental para estruturarmos essa nova sociedade, esse novo conjunto de relações, e como o Sheik Antadiop diz, só assim é que viveremos de um mundo de paz e harmonia, onde de fato todos nós poderemos dizer que somos humanos, porque o que existe hoje é uma segregação racial construída justamente pela supremacia branca. É isso. Merita, é isso. Não, o Jesus tem uma coisa que ele explica minuciosamente, entendeu? Todas as questões, porque a formação dele é uma formação fantástica, a formação dele intelectual é muito legal. e é como eu digo, eu estou sempre ouvindo, sabe, sempre aprendendo algumas coisas, né, porque a gente aprende e apreende também. E é por isso que eu estava muito, assim, ansiosa para fazer essa conversa, porque esse menino, ele é um pré-candidato, sabe, gente? E é importante que as pessoas saibam qual é o conhecimento que ele tem, a capacidade que ele tem, o conteúdo que ele tem, porque não é a questão só da cor da pele, porque tem uma coisa chamada compromisso, negro sem compromisso, preto sem compromisso, também a gente não quer, né? Essa semana me perguntaram sobre o homem que está lá na Fundação Palmares. Eu falei, eu me recuso a falar o que eu tinha que falar, eu falei, no dia que deu aquela confusão toda, que ele ofendeu o zumbi, apendeu o mundo, porque o pai dele foi um ativista, entendeu? O pai do Sérgio Camargo foi uma pessoa, o senhor João de Camargo é uma pessoa incrível, um homem que foi para as ruas, entendeu? Foi do movimento da MNU, tudo isso, a gente tem que ver a história das pessoas. Agora, por que ele é assim? Eu não sei, não é problema, nem é problema do pai também. O pai deve ser uma pessoa que deve ter, coitado, ficar extremamente constrangido de ver o seu filho, entendeu? Mas é como o pessoal diz, cada um pensa do jeito que quer, você hoje não pode ficar criticando as pessoas e tal, até quero, vou aproveitar essa pergunta aí, que eu quero saber do Jesus, como é que ele está vendo essa história de cancelamento? Porque eu nunca vi o verbo cancelar ser tão divulgado como eu tenho visto nas últimas semanas. Todo dia tem uma história com cancelamento, todo mundo está escrevendo sobre cancelar e descancelar. o que você acha disso, Jesus? Eu acho que isso faz parte também de um processo desse sistema branco e que hoje está muito em voga essa questão da pós-modernidade, ou das pós-verdades. Neste sentido, eu acho que é um perigo, porque quando a gente observa o nosso povo, a nossa ancestralidade, só há 132 anos que nos foi permitido, entre aspas, vivermos, termos a possibilidade de construirmos as nossas famílias. e o processo de colonização, embora seja urgente descolonizarmos, como o Frans Fanon traz, nos deixou marcas genéticas e hereditárias. E aí, neste sentido, é lógico que nós, enquanto pretas e pretos, reproduzirmos a lógica e que muitas das nossas e dos nossos, embora já conheçam o caminho e a verdade, ainda não se esforçaram de forma sólida para erradicar no seu dia a dia essas questões que tanto nos machucam. A Luana, do Periferia ao Centro, a coletividade a qual eu faço parte, até colocou aqui, precisamos viver o quilombismo na prática. Esse é um exercício que não precisa ou que não deve ser apenas o nosso horizonte, precisa ser uma práxis cotidiana. E, nesse sentido, até isso dói, porque nós fomos criados o tempo inteiro a viver de um jeito e agora estamos desfazendo todas essas amarras e quando você amarra um lugar que estava ali confortável, você vai se sentir estranho, vai estar inchado ou vai ter contato com uma coisa que nunca teve e vai dar uma reação. Então, isso também é um processo doloroso, isso é um processo também que nos machuca, mas que serve, no final das contas, para nos dar uma nova possibilidade de vida, de dignidade, que ao passo que a gente conhece a nossa essência, a gente passa a ver o mundo de uma outra forma. então, é algo que eu diria que é bem ruim, né, a gente só vê, na verdade, pretas e pretos sendo cancelados, de fato, nada contra o Fábio Ansussão, estou feliz que ele se recuperou, estou feliz que ele, olha como é o bagulho, né, eu, preto, que sou uma porra, estou feliz porque um homem branco conseguiu, né, é sair de uma situação ruim, só que quando é o inverso, isso não acontece, né, quando isso é o inverso, isso não acontece, então, eu diria que é um perigo cancelar quando vivemos em uma sociedade a qual nós sempre formos cancelados. Certo, certo, é isso mesmo, Jesus. Infelizmente, infelizmente, Jesus e madrinha deputada Alessi Brandão, a gente está aqui, já passou de uma hora, estamos de uma hora e cinco minutinhos, eu queria que você fizesse as suas considerações finais aí para a gente também fechar aqui num tempo bom, valorizando a galera que ficou com a gente esse tempo todo aí para receber esse bate-papo, se você tiver mais alguma coisa que a gente não comentou que você quiser comentar, fica à vontade, faz as suas considerações finais aí antes de a gente passar a palavra para a madrinha desse momento. Na verdade, eu queria ter comentado na fala anterior de que quando a madrinha falou que eu sou super inteligente, pá, olha, na verdade, o que acontece é, eu fico observando pessoas como a senhora, como a Erika Malunguinho, como os nossos ancestrais que já passaram, e o que eu tento fazer é reproduzir a caminhada, não existe nada de novo, não existe nada do que eu venha fazer hoje, que a senhora já não tenha vivenciado, já não tenha vivido, já não tenha experimentado, então eu acho que eu sou meio espertinho demais que eu fico olhando assim, vou fazer aí o que as mais velhas e os mais velhos já fizeram para fazer o bagulho de conto, para não ter que errar, então nada do que eu faço hoje não é nada diferente do que a senhora já fez, do que a senhora já faz, na verdade, eu me sinto muito orgulhoso, eu me sinto em uma escola, bem na real, eu tenho 35 anos, a senhora tem idade de ser minha mãe, de ser minha avó, então eu sinto na verdade numa escola de estar com a senhora fazendo essas caminhadas e aprendendo, então eu só estou aqui, só existo, porque outras pessoas vieram antes e construíram essas possibilidades reais, então a minha inteligência é uma inteligência coletiva, coletiva, então eu vou finalizar, dizer que eu finalizo com muito pesar, porque estar aqui está sendo algo muito bom, inimaginável, mas com muita alegria no coração, na alma, no corpo, nos olhos, em todo, por estar aqui primeiro, com a madrinha, uma pessoa a qual admiro, que me espelho, por estar aqui com um amigo, com um brother de trabalho, nós vamos ter que produzir alguma coisa junto, hein, Beto? Nós estamos juntos todo dia na Frente Parlamentar de Cultura, então, para mim, é uma emoção grande, estar aqui junto com vocês e também muito agradecido pelo aprendizado e ai de nós se não fosse a Sueli Carneiro um dia me puxou a orelha e falou assim, fica falando que as mulheres é as pontas de lança sozinhas, porque aí senão vocês eximem os homens de fazer os correm também, mas eu não posso fugir e negar de dizer que ai se não fosse das mulheres e que nos colocassem, né, no eixo ali sempre, isso para aqueles que estão abertos, né, a isso, né, então, ai que não fosse das mulheres que são a mãe da terra, que são o lugar que a gente deve sempre olhar, né, então, sem as mulheres e nós homens não somos nada, então, eu só tenho a agradecer a senhora Madrinha Alice Brandão, muito agradecido. Estamos juntos. Eu quero dizer para você que eu estou sempre aprendendo, eu sempre falo para as pessoas, eu aprendo todos os dias. Depois que eu conheci, né, esse espaço, esse espaço da política, que eu, inclusive, pensei que era muito diferente, eu achava que a gente podia fazer muita coisa, né, dentro do legislativo, eu fiquei um pouco, sabe, assim, frustrada, porque a gente acha que vai poder fazer um monte de coisa para o nosso povo, que vai poder resolver aqui e ali, mas só que quem está acima de nós, quer dizer, quem manda, na verdade, quem está naquele poder, poder mesmo, sabe, esse poder político, eles não nos conhecem, eles não nos reconhecem, sabe, eles não sabem da nossa história, da nossa luta, de onde a gente veio, por o que a gente já passou, por que a gente, às vezes, tem um discurso meio pesado, a gente, às vezes, está com a cara meio amarrada no plenário, ninguém sabe, o que é? Não, não é, é que decepciona quando você vê que ninguém entende as nossas verdades e nós temos legitimidade de querer espaço, de querer ser atendido, porque nós construímos isso aqui, cara, nós construímos isso, ensinamos tanta coisa, a alegria que esse país tem, a cultura que esse país tem, tem a nossa presença, sempre, em tudo, em tudo, porque é um absurdo você ouvir que uma mãe ou um pai não deixa o filho aprender capoeira, que diz que capoeira é coisa lá dos escravos, do diabo, não sei, é muito ruim isso aí, aí você chega a ver que um cara da academia é que vai ensinar capoeira, lá não tem problema, agora, um professor de capoeira, entendeu, que ele ia fazer um projetinho para poder botar lá um espaço para ensinar a garotada a jogar capoeira, que é uma coisa linda, que salva vidas, inclusive, não é permitido, quer dizer, não dá para você aceitar que determinadas religiões podem usar alto-falante, fazer barulho à vontade, cantar alto, atrapalhar a vizinhança, e você não pode permitir, entendeu, que uma pessoa, uma autoridade religiosa de matriz africana possa tocar um atabaque, é porque não dá, porque faz barulho, atrapalha, entendeu, não dá para você entender como é que essa festa mais comum do mundo e mais linda que é o carnaval, você vê que a cor do carnaval, as pessoas das escolas de samba mudou, tiraram o nosso povo de lá, entendeu, porque eles ocuparam, porque é uma coisa que dá dinheiro, vai dar, sabe, vai dar e bota, vai dar aquilo, a televisão invadiu, entendeu, então, não interessa, tudo aquilo que a gente tinha e que deu algum lucro, alguma coisa de progresso, tiram a gente, tiram a gente, não tem nada, aqui vocês não podem mais, e assim é essa, antigamente o nosso povo era que era tudo biscateiro, o pessoal fazia biscate, a partir do momento que a gente quer, sabe, formar um grupo, sabe, empreendedor de verdade, não é isso aí que esses capitalistas ficam chamando que são os novos empreendedores, que eles estão simplesmente abusando, tirando, sacrificando a rapaziada, e não é isso que a gente quer, a gente quer poder, sabe, mandar, temos esse direito, sabemos fazer isso, então, é muito complicado, Jesus, mas, eu fico com a minha esperança, sabe, disparada, porque eu estou vendo uma juventude preta aí que está realmente revirando tudo, entendeu, está tomando conta das coisas, está sabendo o que é se apropriar mesmo das suas coisas, entendeu, é lugar de direito, é lugar de fala, é lugar de dança, é lugar de grito, é lugar de tudo, de tudo que é bom, a gente tem esse direito, e eu, claro que, tenho certeza que contribui de alguma forma com a minha pouca sabedoria, mas, fico feliz de ver que hoje, muita coisa está dando resultado, muita coisa que a gente falou lá em 70, hoje, é pauta atual, sabe, eu fico olhando tudo isso aí, agora, é claro que tem umas coisas que realmente me incomodam, porque tem gente que acha que só tem um determinado número de pensadores, só tem um determinado número de colunistas, e não é assim não, tem muita gente boa de capacidade, muitas cabeças pretas, entendeu, muita mulher preta aí, que é o seguinte, se der oportunidade para elas, vai ter revolução, mesmo, entendeu, e a gente quer mais é que tenha, porque vergonha na cara nós temos, entendeu, nós precisamos ter uma oportunidade de poder pegar as lanças, entendeu, porque vergonha na cara a gente tem, brilho, nós temos brilho, porque nós somos, sabe, pretas e pretos, temos nossos orixás, temos nossos santos, respeitamos todas as religiões, agora, nós não temos um canal, sabe, em nenhuma TV que se dedique, se debruce com a nossa religião, a gente não tem, então, estamos ouvindo aí, sabe, falando um monte de coisa de manhã, de tarde, de noite, e acabando, inclusive, tentando nos humilhar e não dá, isso não dá mais, sabe, nós temos que aproveitar essa oportunidade, oportunidade que vamos dar agora nessa campanha municipal, sabe, pegar nossas caras aí e colocar lá para discutir no mesmo, na mesma linha, no mesmo equilíbrio. Eu estava dizendo para a Malunguinho outro dia que quando ela chegou na Assembleia, Léia, ninguém esperava que ela fosse discutir de forma altamente, né, de qualidade com algumas pessoas que se achavam que, sabe, eram melhores do que ela, não são, não, são inferiores, porque ela sabe da vida dela, ela sabe como é que ela chegou onde chegou, entendeu? E ela estudou e ela tem autoridade, uma pessoa que tem autoridade também dentro da Assembleia Legislativa. Por isso que eu tenho uma consideração, assim, muito grande, muito especial por ela, entendeu? Muito especial mesmo. E dizer, Jesus, que eu desejo tudo, sabe, de bom para vocês, principalmente muita saúde, muita luz na sua caminhada, né, quero mandar também um beijo aí para a sua filhinha, né, que ela estava por aí no início e a... Agora dormiu. Dormiu? Dormiu. Pois é. Aí ou luar, né? Aí ou luar. Então, que eu quero que o Zerej dê a ela muita saúde, muita sorte e que ela também te honre, né, pela vida, que você é um pai magnífico e ela vai te dar ainda muitas alegrias, eu tenho certeza disso. Muito axé para toda a sua família, entendeu? e que os orixás possam dar a você muita força a enfrentar o que vem por aí. E o que vem por aí não será fácil, a gente sabe disso. Mas nós estamos preparados, estamos preparados para enfrentar com muita saúde, com muitas bênçãos nas velhas e com muita dignidade, tá? Só a bênção, madrinha. Obrigado, Jesus, mais uma vez aí pelo papo, obrigado pela sua disposição, né, obrigado, viu, deputada, pelo acolhimento aqui comigo, com Jesus, é sempre uma alegria muito grande fazer esse bate-papo, né, espero que a galera que participou com a gente até agora da live possa ter curtido o bate-papo e a gente também aproveitar aqui para a galera seguir o Jesus nas redes sociais, seguir também a deputada Alessi nas redes sociais, as agendas estão lá, as nossas atividades também estão lá, todo o trabalho parlamentar, tanto do deputado Jesus como do deputado Alessi também está na rede social, então, se cuidem, fiquem em casa e a gente vai aqui continuar trabalhando e informando vocês aí para a rede social, né, e nossa deputada aí é live atrás de live, reunião atrás de reunião, porque aqui o trabalho não para, mas é uma luta para os nossos iguais, é uma luta para o nosso povo, então, obrigado mais uma vez, Jesus, pelo bate-papo, obrigado, viu, madrinha, pela consideração, pelo seu... É a minha turma aí do povo da diversidade, um beijo para cada um, eu sei que está todo mundo ligado aí, todo mundo conhece o Jesus, que eu sei, gosto muito dele, mas eu sei que está todo mundo aí presente, né, nessa live, muito obrigado, que Deus os abençoe, me tenha saúde, e eu quero dizer o seguinte, eu estou morrendo de saudade de vocês, mas daqui a pouco a gente vai se abraçar, se beijar, né, fazer o nosso samba, bater o nosso pandeiro, nosso tantã, né, cantar um partido, vai ficar tudo certo. Amém. Obrigado, gente, valeu.